5 5 E aí Ele chou um mito Ninguém cubre a meu tanque. Está só contra o mundo. Estão atrapalhando e atrapalhando a todos. Excelente, se vê que é um pinche zambombazo. E a Ninguém fica, que bueno. Ninguém está metido una chida por meio. Está un cabrón aqui adentro. Ah, madre que me metio. Que coño me disparo. Ah, alguém entrou em meu tanque Ficou, como ele entrou? Ei, eu, saia do meu tanque Ou use a machine gun Ou a gunner Eu não lia a ninguém Você ouve comigo? Saia do meu tanque Ou muda a porta Eu não lia a porta Eu não lia a porta Eu não lia a porta Vá para o número 3, por favor Você vai jogar o jogo E nós vamos perder Como eu checo, quem é o pendejo De centro militar? Fíjate, se você for tap Aí você deve sair, talvez Seja melhor Na lista John Wayne Stop being a fucking idiot, sir Leave the fucking tank Eu acho que você pode colocar Eu acho que você pode colocar Eu acho que você pode colocar que ninguém se unha, melhor Eu coloquei para você Claro Comando de comandante, eu não posso mover Estão muito boas esses bates Eu acho que eu estou trinchando aqui em casa Mas nós estão atacando esses dois A ver se eu ainda não traigo nem granadas. Pôr-me. Eu posso recargar. Já recarguei. Pôr, eu tenho o tanque aqui. Onde está o tanque, inimigo? Está em frente de... Me carga la polla, me matou. Si. Ya lo saque. Vou evitar. Están em frente de C. Verde. Ah, no. Nós temos 15. O tanque está vendo Hacia o outro spawn, ou algo assim? No. Ok. Eu sei pano. Last life, everyone. Make it count. Será a última vida que tenemos, a ver si... Necesitamos atacar. Si? No tenemos Zeus, si. Que chinga, nos arremuse, wey. Que chinga, nos arremuse, wey. Oye, pero si llego a la trinchera. Si llegue. ¿Dónde andas tú? Estoy buscando el tanque enemigo, no se, pero no lo... A ver si... Aguanta, no vayas a tirar en toda la casa. Pero te vuelo. Me dice si ves algo. Te tengo cubierto. Ok. No de todo... Ya lo viste. Está tirando para acá. Eso, chingalo, chingalo. Es que estoy en... Ya le diste un putazo, eh. Si lo chingas ya, le queda un golpe. Ay, estoy tirando de explosivo. Uno más y lo chingas. Uy. Ya capturamos E. Está bien madreado. Está bien madreado. Chinga, los está yendo. A ver si lo alcanzas. Ya se atoró, ya se atoró ahí. Ya se atoró ahí. Es que no veo... El... El visor. Siento. Ahí te lo... Ahí te lo... Te lo marqué en el mapa. Está avanzando. Siento. Fue el último. Jajajaja. Jajaja. 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 Eu quando me meto a um tanque, eu falo com o comandante, ou, em corto, eu vou para o lugar onde sei que não o vou molestar em caso de que seja um bom comandante. Sim. Comandante. Comandante. A ver se entra mais raza, para que se ponga bueno isto. Vamos a tecar, vamos a defender. A ver, no leí. Ya vou fazer meu clanecito de jogos. Eu estou baixando o Doom, e são 70 GB, eu sou um pouco mal. Eu estou quase igual como Grand Theft Auto e Witcher, mas ou menos andam por o mesmo. Mas também o vou baixar para jugarlo nas vacaciones. Tenho que terminar dois jogos, por menos, nós estamos em vacaciones. Vamos, pichão, grana. Tienes líder de escuadrão? No puedo ni entrar. Ah, bueno, si quieres, jala también escuadrón. Estoy en el 4. Vale. Veja que está cochinado adentro. Ahí está. Ve. ¿Qué? WTF? Pero no, la pinche charchana esa. ¿Explotó? Sí. Implosionó. WTF? Ve. No. 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 Ajá déjame uno. Sí. Click here to join Aí eu vou Que raro E aí E aí Agora sim, já pode entrar. Se quiser, eu vou pegar o comandante. Ah, sim, certo. Eu vou pegar o comandante. E nos coordenar. Ele puso uma marca no seu spawn, exatamente. E nós estamos contendo bem. Eu estou mais que nada matando aos jogadores em vez de os bots. Con madre. Onde está... Andas de Squad Leader? Si, estou aliado do ponte. Ok, se pode colocar uma marca. Já funciona? Squad Leader... Ah, chingado, não. Não me a marcou. Que pedido. Ou se não, não, se é essa. A que está até o primeiro frente. Por aí, isso é o spawn. Ok, vou aí ao lado. Ao radio. Está a uma... Eres o quatro? Si, verdade? Si. Vamos a darle... Que que é isso? Nada mais de cagar eles. Se ve muito atrás, mas vamos ao ritmo de uma chinga. Vai estar bem, mamona, essa... Esa marca de spawn. Estou aqui, vamos aos jogadores. Opa, estou aqui. Estou lá. É a um do atalada. Que bombler. Vamos ao rir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, velas! Que que desculpe? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu matei a dois monos que se chamam igual Wilhelm Ah, é tudo da guerra moderna Madreza Ah, se acabaron os salvos E já o lockdown, putz? Fuego, cabrón É muita feira, é que nos colocan aí Ah, já respondieron Que sempre se tiraron de regreso Que sempre se Ok, no, chiquitos É como que eu estou aqui Sendo el pedo É como que eu estou aqui Eles não tem mais Tem um braço, não deixem os presos Não foi nem. Para morra, chica Os vingados nos alcançaron a tomar Onde é o Sniper? Me o encontré tirado A ver se pode colocar Esa marca de lado está buena Pinche man Eu me regreso a ver si puedo Música Eu vou recon Recon é o máximo Nao Fala 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 Ai, meu record, meu nome não Eu vou botar eles, botar eles Eles atacam de lado esquerdo Eu vou botar eles Eu vou botar eles Os inimigos, eu vou botar eles Eu estou aqui no... No... Como é que é? Dele puto No... Ai, cabrón No, estou em... E6 Están atacando a esses weis Están flanqueando Eu já estava em B, havia dois cuidando uma porta Eu coloco os binoculares para colocar uma marca em frente da porta Se quitaram os dois pendejos e entra um wei E aí Esos ratitos Están tomando C We need bodies E aí E aí, já há mais humanos? Ou seja, já há menos... Eu não consigo ver onde está Eu não consigo ver onde está E aí Não consigo ver onde está E aí E aí E aí De onde está tirando? Puta madre, rompi sua madre... Ah, mas era um bot Estão atacando do lado esquerdo, se me podes ajudar, que trincherado Lado esquerdo de... Do mapa de C Ah, C, C, m**** Aqui estão já Hum, é muito bom É bom que eram robots, mas aqui estão já os cabrões Dole, por aí anda, aguas, 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 não te asomes, porque... Você pode tirar uma granada por aí, está em frente de ti Por onde morreu seu companheiro, por aí Os viste ou não? Não Ah Deventa-una granada, a ver se les doy Piento, si le atiné, güey Le atiné a 1 Mas que eu não tenho granadas, puras de humo Piento Andale, por aí venia os cabrões Vivo trincherado aqui, güey Ah, mira, ya tengo... Ah, vai Recon A ver se podes poner algo Vamos com o o o o o? eredito Viva Z Viva Viva Os cabrões Viva 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 E aqui eles vamos aganchar Eles ainda estão por aí, por lá esquerda Já vi que eles estão empurrando Para ver se eles aventa artilleria Eles os vou tratar de enlentecer um pouco Puta, eles dão su madre a um guato Ai meu Deus O preço da guerra Puta, eles dão su madre Esse cara que pode empurrar Don't push, guys Don't push Friendly arty On the bridge Ai está, ele perdeu uns... Nos chingamos a uns cuantos Por su pinche madre pelo El cabro Ai está Por aí se escuta Uma chingana Alcance a dar ao cabro E aí Pois já, se la pelaram E aí Aunque conseguem tomar O seguinte punto Aqui não é como a insurgencia Que eles dão Tickets Ai está, é um win No vou matar a três Quem me matou? Me caiu um granadazo Perdão, é que me falaram por telefone Zabarish, me quitaron de mi spam também que ia ser 0 mortes Que coño diz essa pessoa? Está falando em chileno Chileno? Chileno? No, era rosto Deja ver se me puedo atrinchar outra vez O que eu disse basicamente significa que minha boca é uma expressão meio estranha Por aí se tem esses cabrões que estão disparando Ui Que enemy art Drongo, eu dei um sumadre a seus amigos Me iban a atacar apenas se los descargaram Eu vou andar com meu revolver Agora se me caiu um bimbo Ou seja, um bimbazo Esa estiraria deles, se los van a chingar É uma nuclear bomba Fede, ele me põe todas as carguas Esse é outro armadazo É realmente, nós colocamos os informadores Não se preocupe, eles estão sem tickets, não se preocupe Eu não sei onde tem outro radio, eu vou contra-attacar os de contra-attacar Esses minhas mal, quase me valha a ser Por que me colocam os radios no segundo piso? A ver se eu já tenho... 33 minutos Nós precisamos de recolhação em frente, por favor, por favor, para você Mataia, com o comandante, o plano de recolhação será com você brevemente, desculpe Amém. Recon, Recon. Da. No, pues ya no hay nadie. ¿Dónde andas? Estaba en el radio, pero casi me era atrás, pero pues ya. Ya no tiene chiste. Ya no debe de haber tantos enemigos alemanes. ¿Tienes pistola y ya? Sí. Mi revólver. ¿Dónde estás? Aquí del lado del tren. En el pavimento. A ver, aquí ando. Aquí mismo. Estoy aquí por el puente. Estoy en C. Ah, voy. Voy corriendo hacia el puente. Vete para el lado de la torre del puente. Ya te vi. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Mira, estoy disparando. Yo no te veo. ¿Te quedaste parado o qué? Sí. Fue hacia arriba del puente. Ah, te vi pasar apenas. Apenas ibas pasando ahí. Step one, gat. Step two, gat 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 gat. Gat gat gat. Segunda. 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 Tchau, tchau. Tchau. Era como si hubieran usado el motor del arma, y el juego era de la Segunda Guerra Mundial, estaba chido. ¿Cuál era? No sé, Iron Front, 1944, una mamada así. Siempre les ponen nombres de metal, y escudos, y acero, y honor, y de verde. Puras hadas. Exactamente. Papapapa pa, paá, papapapipipipipipipipipi. Não é nada divertido. Tem um tanque comigo. Te prometo victoria. E se não, que... Que Stalin não o cobre. Que mora um chino. Não, não quero ir ao Gulag. O primeiro que agarra um tanque. Eu ainda não inicio. Tarde um pouco. Não, isso não. Screenshot. E está. Já te metiste um? Vou. Entrei. Vou de Tanksquad livre. Eu pegarei um tanque e eu também. Nós vamos juntos. Que seria primeiro? Eu sou alemão. Você é ruso? Se quiser, eu passei. Não, não, não. Somos... Somos rusos. Por Rusia. Não, não, não. Está lleno dessa merda. Deja o lugar em meu tanque, se quiser entrar. Eu, não, não, não. Estamos em meu tanque. Não, não, não. que... Estelar. Se desestem. Certo. Estreendo. Este lugar. Sim. Está aberto. Isso. Estreendo. Está aberto. Estreendo. 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 Não, não, não. Eu te guio Tá tudo bem Primeiro deixa eu... Ando com os alemães a ver como traidor Deixe que apenas haia um lugar e me canto Seguro assim Passa o lado a esquerda 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 Tu madre me bajan os frames com o tanque Te metiste a meu tanque? Não, eu não, eu meti outro, velho Deixa ele, agora o sacas Ahorita eu vou mudar para lá Cachate, velho A ver... Os tenho... Selec? Ninguém quer os alis, os alemães A ver A ver Todavia se mete un cabrón aqui comigo, creo Pismo Que louca Ola... Me chingaron aún o que? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O final me está disparando. É seguro que eu estou, verdade Jesus? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Eu posso mudar de team. Está cheio, mano. Vamos lá. Ah, pelo menos. E não é uma coisa, é outra. Por que é isso? Eu tenho um monte de lag agora. Não sei por que. É o mapa. 200 de lag. E eu? 148. 300 de lag. Todos se Region nessa CAF? Vamos lá? Vamos lá. Este任 Ok? Está em seguida? Para a janela. Vamos lá. Estou indo lá. OK? Próximo. Partiu. Ça está perfeito. Estou em direção! Mas você não tem um lag, certo? Como? Você não tem um lag? Não, eu estou em 148 de ping. Eu vejo que você tem demais lag, 300 e pelo. Por que será? Estarão baixando algo aí em sua casa? Algo está, eu acho. Será que você está castigando o mega cable? Aqui os... ... Por favor... Quem me pega? Você não me matou, Tommy. Não sei de onde me disparam. Mas eu acho que já me posso mudar. Olha, pode ser também um tank, Commander? Me meto contigo ou vou pegar um tank e me pongo por onde andas? Ponte melhor por onde andas, vamos ter mais poder de fogo. Já está. Eu acho que com o lag, não há pecs aqui, me las enganei. Com o tanque não há tantos pecs, porque eu só tenho que ganhar, usar minha ki, minhas chakras. Tavares. Go for! Yes, sir! Reca... Oh, que pasa? Puta, mãe, me trono outra vez la madre esa, wey. Que pedo. e de mim avô... ... Tô, amor... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero ver como eu estou se inscreva no meu meu taque Só vou vir para dentro Não. Eu me tronou esse cara Apenas vou para dentro E outro gato meu taque Se inscreva agora A gente não vê os nossos atas Vamos lá no campo A ver no pinche gente, não é mais ciego Sim E 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 Vou pegar uma posição. Já vi onde está o tanque. Alguém me chocou. Ah, se subiu um cara. Que coño. Vem. Que coño vamos. 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 Que coño. Que coño. Que coño. Que coño. Cruzado. Que coño. I'm not the only one No, não podia fazer nada essa partida Até agora já se arreglou na cross Eu te chingo o lag Sim Tengo uma última vida Sigues vivo? Sim, a pouco já temos... Uta madre, se sabe Gente para... Eu me vou ir a la derecha do mapa A cambiar em um cerro Ok, eu vou pegar Já te vi, eu vou pegar Não se ve nem mais nessa pinche chingada Vamos a seguir Andar a esquerda A esquerda A esquerda Certo, rapida A esquerda A esquerda Possa, rapida A esquerda E aí, aqui já se me faz um bom lugar E aqui? De onde estou eu? Aqui estou de lado A lo lejos, se te põe a acertar, estão todos caminhando, moviéndose A ver Con qual te cambias a la metralleta? Te picas la bolita del ratón Y con número 6 cambias a balas explosivas Ok Oh, no sabia que podia Más práctico este Que triste E triste